Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, pra esse cardume ficar cada vez maior, porque assim toda vez que ele cresce eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? e assim, o tempo que tu me ajuda, é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? e é o tempo da vinheta, roda a vinheta menino pronto pessoas, agora a gente vai falar de parasitologia, tá? mas já vou adiantando, não é qualquer coisa da parasitologia não, agora eu vou te explicar um tipo de parasita agora a gente vai fazer um acordo primeiro, ei, olha pra cá, antes de eu começar a aula eu preciso, veja eu preciso que você entenda que aqui no quadro não tem nada, você pode ver que ele tá limpo, não tem nada armado antes eu armo tudo na sua frente aqui não tem aquele negócio, aquele quadro bonitinho já, pra você, tudo feito só pra eu ler, não aqui eu faço tudo na sua frente agora, olha, não adianta não adianta, enquanto eu tiver explicando você tá copiando porque você vai demorar mais pra entender e se você olhar pra mim se você olhar só pra mim eu tiro tua dúvida mais rápido eu juro que tu aprende mais rápido e primeiro que eu sou muito mais bonito que teu caderno então é melhor tu olhar logo pra mim depois que você tirar, veja depois que você tirar todas as suas dúvidas eu juro que no final eu saio da frente tu tira um print e copia no final eu deixo tu copiar beleza? acordo fechado? então, ó quando a gente trabalha quando a gente trabalha com parasitas e quando a gente vai classificar os parasitas a gente vai classificar eles de acordo com vários fatores o tipo que eu vou falar agora olha pra cá vai ser de acordo com a especificidade parasito-hospedeiro e quando você leva em consideração esse fator da especificidade parasito-hospedeiro olha pra cá eu preciso que vocês não esqueçam mais o que é um parasita oligoxeno ou os parasitas oligoxenos agora olhe podem ter certeza, tá? podem ter certeza o nome é horrível mas a definição é ridiculamente fácil e presta atenção quando você diz que um parasita é um oligoxeno você vai dizer que esses parasitas aqui presta atenção aqui olha são parasitas parasitas são parasitas que apresentam cuidado com isso aqui agora olha que apresentam que apresentam um grau intermediário olha intermediário presta atenção um grau um grau intermediário de especificidade parasito-hospedeiro parasito-hospedeiro então esses caras aqui eles vão ter um grau intermediário presta atenção eles vão ter um grau intermediário de especificidade é aquela coisa eles nem são eles nem apresentam a máxima especificidade que é aquele cara que só tem um hospedeiro e ele nem é olha e eles nem são aqueles outros parasitas que tem a menor especificidade ou seja que podem parasitar vários hospedeiros a gente diz que ele vai ficar ali num número intermediário num número baixo de hospedeiros e se você olhar para a palavra oligoxeno esse prefixo oligo na biologia significa poucos então esse cara aqui veja eu repito ele nem vai ter a máxima especificidade que é quando você só tem olha para mim é quando você só tem um hospedeiro mas ele também não vai ter a mínima especificidade que é quando o cara tem N hospedeiros ele pode pegar qualquer um ele pega qualquer um não aqui você vai ter uma especificidade intermediária ele pode veja ele pode ter poucos hospedeiros mas você pode dizer assim Andrei mas poucos quanto esse oligo assim são poucos quanto esse grau intermediário olha quando você diz que é intermediário quando você diz que tem poucos hospedeiros olha para cá geralmente esse cara fica de dois olha a três hospedeiros de dois preste atenção de dois a três hospedeiros no máximo no máximo eu repito tá nem é aquela coisa que só pode ser um e não é aquela coisa que pode ser vários lembrem que tá no intermédio ó ligo poucos de dois a três aí você pode dizer assim me dá um exemplo aí que eu gosto de exemplo agora preste atenção e você pode tá aqui só pelos exemplos cuidado ó tem um cara que é chamado assim é o Balantidium ó é o Balantidium coli o Balantidium coli você pode dizer assim eu não lembro dessa espécie não olha para cá isso é uma espécie de protozoário isso aqui é uma espécie de protozoário e um detalhe esse protozoário ele causa na gente uma doença chamada de Balantidiose uma protozoose chamada de Balantidiose mas olha esse cara é um parasita? é é um parasita mas ele é um parasita com a especificidade máxima? não ele é um parasita com a especificidade mínima? não ele vai ter lá seus dois hospedeirozinhos seus dois sabe por quê? porque o denado do Balantidium coli pra você que não lembra desse cara ele pode parasitar o homem olha mas esse cara aqui ele pode parasitar o porco ele pode parasitar o porco veja que ele nem tem uma especificidade máxima e ele nem tem uma especificidade uma especificidade mínima ele fica na casa dos dois aí tu pode dizer assim dá outro exemplo aí agora olha pra cá cuidado com o cara deixa eu trocar a cor vê se vocês conhecem esse cara aqui essa espécie olha é o Necato Americanus o Necato Americanus tu lembra dessa espécie aqui? ô mostrinha tu lembra? ei mostrinho olha pra mim tu lembra dessa espécie? isso aqui é o quê? ei essa espécie é de quê? fala ei fala aí que eu te escuto aqui essa espécie é de quê? hã? isso não tem vergonha não fala menino pode falar com a câmera ninguém vai dizer que tu tá doido não pode falar que eu escuto aqui fala é uma espécie que? isso isso aqui é um verme olha isso aqui é um verme isso aqui olha pra cá é um ne ma tel minto isso é um verme nematel minto é um verme de corpo cilíndrico e ele provoca ei uma doença ele provoca uma verminose necato Americanus que a gente chama de ei necatorose ou necatoríase tá é a doença é a verminose aí tu pode dizer assim ô gente e ele é um oligoxeno? é é porque ó ele nem é parasita ele nem é parasita de um cara só mas ele também não é um parasita de vários olha pra cá esse cara aqui presta atenção ele pode fazer mal a gente que a gente já conhece o homem mas cuidado tá esse cara pode fazer mal também ó a um gorila a um macaco esse cara também já foi encontrado num porco mas aqui ó o porco espinho já foi encontrado num porco espinho então vê esse verme aqui ele ainda vê ele ainda tem uma especificidade olha pra cá um pouquinho menor do que o malantídio coli porque o malantídio coli ó vai ficar na casa dos dois hospedeiros o necato americanos vai ficar na casa ó dos três hospedeiros mas olha é isso ei é só isso daí não aumenta por isso que você diz que ele é um oligoxeno nem é a máxima nem a mínima número intermediário de dois a três tu gostou tu entendeu tá vou sair da frente eu sabia que tu queria eu sabia que tu tava falando tá tubarão tá bom sai da frente eu saio vai tira um print copia porque eu duvido tu encontrar isso aqui tu só encontra isso no canal do tubarão tu só encontra essa aula no canal do tubarão coloca aí no teu caderno beleza tranquilo valeu então ó com isso nós fechamos mais uma aula de parasitologia aqui no cardume mais uma aula de programa de saúde eu te ajudei tu gostou então me ajuda se inscreve aí no cardume só apertar no botãozinho aí escreve ah eu já sou inscrito ah me inscrevi no começo tu já se inscreveu sério então ó não pode esquecer dá um like por mais besta que tu pense que é mas o like ajuda muito no engajamento do youtube ajuda muito pra o youtube ó empurrar essa aula pra mais pessoas tá e assim falando em mais pessoas você tá num monte de grupo que eu não tô você conhece um monte de pessoas que eu não conheço então me ajuda pega o link dessa aula pega o link aqui desse canal aí embaixo aí tem compartilhar compartilha esse link no grupo dos teus amigos dos teus alunos da tua família dos teus inimigos no grupo da resenha e assim manda todo mundo no grupo entrar no canal do tubarão sabe por quê? quanto mais gente entra nesse canal o mais forte ele fica esse projeto ganha mais força e esse projeto ganhando mais força olha pra cá esse projeto ganhando mais força eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você e assim menino menina eu quero encontrar todos vocês aqui no cardume nas nossas próximas aulas tá então ó beijo do tubarão viu valeu o o o o o o o o o e A CIDADE NO BRASIL